Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, mano, se liga nesse gráfico, mano, eu não sei como é que tá pra vocês, se o gráfico tá ruim pra vocês, mas eu botei um modzinho de gráfico aqui no GTA, mano, se liga, eu vou dar uma panorâmica aqui nessa Ferrari, que agora sim virou uma Ferrari, saco o cara de Ferrari, se liga, porra, bichinha, tá bonito, só se eu virar pra lá vai cair o FPS pra caralho, ó, lá no fundo lá, não sei o que é que tem naquele fundo, aquela favela desgraçada lá, demorou? Eu tô querendo encontrar os moleque aqui, que a gente vai fazer alguma parada aqui, velho, nossa, tá bonito demais, hein, se liga, é, louco, tiozão, o jogo podia ficar só assim, ó, dia e noite, sem aquela neblina, cara, aquela neblina me quebra na hora de editar o vídeo, velho, na moral, fica muito ruim, eu odeio aquilo, então vou falar com os moleque aqui, vamos ver o que a gente vai fazer, a gente vai perguntar alguma coisa, deixa eu ver aqui, se alguém me responde. Onde vocês estão? 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 Onde vocês estão, porra? Onde vocês estão, caramba? PCC. PCC? Por quê? PCC. PCC? Bora pra favela. É, mano. Ah, você é sudo, eu tô falando, não responde, demônio. Você vai pra favela, minha, já tem que ir pra favela, não é? Onde estão, né, pra ir pra favela? Ah, Glória. Mano, não tô entendendo, velho, pra que que eu vou pra favela se vocês estão indo pra favela, o animal? Eu tô entendendo, é você, onde você tá, velho, caramba. Eu tô indo pra favela, vocês não estão na favela, ainda? Ah, animal. Meu Deus do céu. Porque ele falou, tô na PCC, você falou, tô indo, hein. Mas vocês estão na entrada da favela aqui, ou vocês já subiram? Já estamos subindo na favela, mesmo. Calma aí, pera aí, pera um pouquinho, eu não vou sujar minha Ferrari, não, mano, na moral. Ah, dá um desconto aí, né, mano. Porra, olha essa Ferrari aqui, deixa eu usar. Olha como é que tá essa Ferrari. Não, essa Ferrari aqui é outra, diferente da sua, mano. Aquela Ferrari sua tava feia, tava ridícula, mano. Estou, Lero. Fala. Ia patrocinar o cromo da Ferrari dele e recusou, hein. Ah, mas ficou feio o cromo nessa Ferrari aqui, mano. A sua ficou massa. Vai que dentro da loja fica muito feio, é por fora que fica burro. Tem, tem. Dentro da loja é tudo. Ah, tá, sim, eu tô aqui. Vocês vão fazer o quê? Me dá caramba aí sem pegar arma lá. Bora, bora pegar um... Vou tá com medo que tu já ferrado, é a Globo. Bora pegar um... Uma lojinha aí. Vou guardar essa cara aqui. Fazer a lojinha em 7. Que isso, velho. Tá quebrou a parada aí, tio. Cuidado. Ela quebrada. Pegar um golzinho aqui pra mim. Cuidado, se você pegar aí a polícia vai vir pra cá já, hein. Vai não. Bora fazer um negócio que dá dinheiro, porque eu tô precisando de dinheiro, velho. Todo dinheiro arrecadado vai ser revertido em mim, tá bom? É, caridade agora. Essa porra. Tá doido, velho. Tô no maior prejuízo, velho. Quer dizer, prejuízo não. Tá com aquela Ferrarizinha agora, tá ligado. Cadê? Cadê? Vai fazer o que, ô, ô, pistoleiro? O que a gente vai fazer? Dá o papo. Sei não, o que a gente vai fazer? Precisando de dinheiro. O que a gente vai conseguir dinheiro mais rápido aí? Faz um central aí. Fazer o quê? Dá pra fazer um banco central. Banco central já? Dá dinheiro. Nós quatro? É, mas... Vê quantas polícia tem, se pá, dá pra ir todo mundo, porque tem polícia pau. Ó, tem dois PF, tem três rota e quatro polícia. Quiser me contratar, eu não sei. O máximo que eles podem ir é seis. Ai, meu Deus do céu. Meu, pai. O que aconteceu? O que aconteceu? Tomou o carro na frente dele. Meu Deus, esse cara é a polícia, velho. Caralho. Ainda bem que não quebrou, é o outro carro. Então, vou pegar aqui o de assalto. Estolera. Ah, de assalto eu já tô, mano. Se quiser me contratar, 90% do lucro é meu. Nossa, com aquilo que eu tropei. Não, gastador. Você já é de facção, não pode contratar você. É garantido, lucro. Vou pegar a carta. O game for game é esse, rapaz? Bora, 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 bora. É porque ele tá... Entra, meu. É porque ele tá... Tá muito tempo aí sem sair na rua, né? Fica só jogando aquele joguinho em GTA, tá ligado? Ah, sim. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Aí fica só jogando aquele negócio. É. Aí não sai pra rua, fica achando que tá no jogo, falando. Pode crer. Tô descendo aqui. Já botei a máscara aqui. Beleza, só vou passar aqui na minha cara. Vai devagar, vai devagar. Antes que você bate esse carro mais, que ia tá batido já, velho. Mano, você tá batendo nos caras parado, velho. O que é esse maluco subindo aí? Eu não sei quem é. Eu já ia matar. Tá com o Marcelo aí, ó. Vim de se engatar. Meu Deus, velho. Ah, não. Ih, porra, que deu uma porrada agora? Eu. Chama o Samu logo. Meu Deus do céu, velho. Tá chovendo aqui, tá se vendo, cara. A polícia. Não. Tô mirado aqui. Se for a polícia, eu dou uma rajada sem isso. A polícia. Não é, cara. Ah, é assim. A polícia. Se eu ver aqui, vai tomar rajada. Quero só ver. Tem sereio. Chamaram dois Samu, ó. É, foi o... Chamaram dois Samu. Se for a polícia, eu dou uma rajada, mano, bonita, velho. É Samu. Valeu. Ô, cachorro, fala pro Samu vim aqui, ó. Rapaz. Eu ia dar-lhe uma rajada, mano. Chama os dois Samu, velho. O cara tá indo sem a casa do outro ali. Já invadiu a casa o Samu, mano. Isso é bugado, velho. Mano. Ô, Maneto. Todos tá cego, Maneto. Irmão, meu amigo Staza perdeu os chifres. Tomara que esse mano levante pulando aí, Samu. Senão o bagulho fica doido pra você, hein. Tá ouvindo? Ok, calma, calma. Que isso? Tem que ficar bom. Samu, Samu. Você parece Jailson Mendes. Ô, a sereia. Só tem esse cara aqui pra viver ou... Fica aqui, fica aqui. Já rodei. Ah, tá, ó, Marcelo? Bora, bora, bora. Cadê, cadê? Entra no carro, bora. Vamos embora. Que carro? Subindo morra da melícia. Subiu morra da melícia? Olha o que eu quero escrever. Subindo morra da melícia. É melícia, porra. Meu nome é melícia. Vermelho, chevette vermelho, né? Chevette. Meu Deus. Você comprou carteira, porra? Comprei, Jailson. Fez a carteira lá na Colômbia. Qual é? Contratou. Olha lá, ainda a polícia. Olha o meu Deus, escondeu. É polícia, é polícia? Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Olha lá, olha lá. Vai com eu. Já vai sair dele, calma. Está retirado. Vou falar pra polícia que vocês estão aí. Vou falar pra polícia que vocês estão aí. Cara, não deu nada? Tem polícia aí mesmo? Sério? Tem, dou duas votas, duas votas. Não tô vendo não. Você viu? Aqui na frente, ali, olha. Do lado do Samu, ali, olha. Duas votas. Eu pego o Samu. Está entrando na PCC, entrou na PCC. Onde vocês estão, mano? Vocês conseguem subir. Eu já subi em cima da casa aqui. Eu sou ninja, rapaz. Cara, falei pra pachorro na milícia. Pachorro do caralho também? Tá. É favela mesmo, essa porra. Falei pra polícia, os traficantes estão no marco. Que ele manda levantar na mão ali? Que ele manda levantar na mão? O cachorro é o fogueteiro. Cuidado que ele pode entrar pelo lado. O cachorro é a zareira. Eu vou subir. Da couve, da couve. Eu vou sair da... Vamos sair da cal aqui, senão eu vou achar que nós estamos nação. É melhor mesmo. Falou, rapaziada. Falou, falou. Falou. Cuidado que ele pode vir aí por trás aí, olha. Já que eles entram na PCC. Eles podem vir pra cá. E eles fazem essas manhas barotagens? Faz demais. Cadê você? Eu tô aqui na entrada da favela, no barraco. Eu sou um ninja. Ah, eu tô vendo. Eu tô aqui na parte de cima aqui, velho. Olhando lá pra cima pra ver se não tem ninguém. Não tem porra nenhuma. Ixi, quem é que tá dando aí? Eu tô aqui na parte da sua esquerda. Cadê? Eu voltei aqui pra trás, tô te vendo aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Segui aqui, olha. Sobe aí. Você quer ir lá em cima na montanha pra ver se os caras não estão vendo a coxinha nossa? Eu vi eles passando na frente duas rotas e foi lá na PCC. Deixa eu fazer meu parkour, eu vou ficar aqui na posição de olheira aqui. Aí eu tenho visão na PCC aqui. Demorou. Tem que ver se tem visão de trás de nós. Vocês podem invadir por trás. Tem que ver se tem visão da PCC que eu tô tendo. Cuidado que eles podem vir e fazer pacificação. Aqui tem quatro. Nossa, o main game é quatro. Eles podem vir. Tem que entrar e já era, não aviso não, né? Então deixa eu sair daqui, porque eu não... Eu acho que a gente tá prendendo alguém. Eles avisam, é, 15 minutos. Ah, tá. De aviso. Tá, tá aí o você? Quem é aqui? Ninguém aqui do lado não, eu tô tendo visão da PCC aqui. Tá aí você e quem é aqui no coisa? Só eu e você e o Cachopo aí. Olha o Cachopo, ele tá... Ele saiu? Tá só eu e você, então. Não dá pra errar com essa mira aqui, não. Não tem ninguém, não, mano. Eu tô olhando aqui de binóculos. Bora, então. Pra onde? Fiquei pra onde? Pegar um... Um posto de combustível. Ô, esse... É, e falar em... O posto desse aí da frente é sempre a GG, mano. Sempre ganhando ele com um atirador forte. Todos que eu fiz aí, eu sempre ganhei. Tô bom, né, caralho. Esse cara aqui lá... Mas tem dois carros da rota, né? Vai ficar nós dois contra os dois carros da rota. Sim. Nós três, mas cadê o teu café? Da milícia quem? Eu falei pra ele levar as... Ai, cara, quase morreu. Quem é essa? Quem é que tá com essa moto? Arruma essa moto pra mim aí. Eu. Arruma essa moto pra mim aí, fica com o carro. Você tá em qual posição? Aqui, ó. Vem aqui, ó. Arruma essa moto, rápido. O cara pegou a moto? Não. Ah. Tô vigiando aqui a frente da favela aqui. Cadê o Marcelo? Que esse cara num carro em vermelho aqui, esse, Monza? Eu falei pra ele vazar que a polícia tá passando isso. Ele morrer, pode... Tô aqui observando pra ver se você não passa nenhum puliço. Pô, tem um... Esse posto aí eu sempre ganho porque eu fico aí no barraco da frente da favela. Sério? Esse barrão... Qual barraco que você tá falando? Esse aqui é do bar ou...? É, o do bar, sabe onde que tem duas casas pra comprar aí? Eu subo pelas casas, eu subo pelas casas, vou na laje e fico lá na laje, bem no alto lá. Hum, dá um papo aí que eu vou ficar lá, então. Então vai ser tipo dois fora e um dentro? Pode ser. Sabe, mas eu sempre atiro só com o espaço, assim, com o mostrado. Sim, sim, lógico. Vou até posicionar, então. Deixa eu ver se consigo subir lá. Vou pular já de bosta. Qual o lugar que eu fico? Ah, você vai ficar lá dentro, não? Ou é quem vai ficar lá dentro? Não. Vou ficar no mesmo lugar que você, velho. Demorou. Opa, passou a polícia aqui na frente. Duas rodas. Passou? Duas motos da polícia. Estão voltando, estão voltando. Eles subiram, mas de bala. Não, pararam ali no posto. Pararam ali no posto. Não, na cara. Estão dando a volta ali, cuidado. Estão lá no posto lá parados, os dois. A volta com certeza vai ir. Os dois estão todos parados lá. Porra, parece que ele descobriu que a gente ia pra lá, mano. Olha atrás aí, porque ele sobe lá por trás. A rota sobe por trás. Ah, eu vou ficar na posição aqui que eles não conseguem me ver. Sempre quando a Hocam fica na frente da favela, a rota vem por trás e a Hocam pela frente. Ah, moleque. Olha, a polícia tá ali. A polícia tá aqui na frente da nossa coisa, hein. O carro passou, chegou aqui agora. Ih, pararam na minha Ferrari. Ih, bateu na minha Ferrari. Agora você vai ter que ir da rajada. Eu vou levar o seu carro, vou levar o seu carro. Eu vou dar uma rajada neles, mano. Bateu na minha Ferrari, velho. Vou descer lá, já que eu tô puto. Nossa, mano, agora me deixou puto, hein, vai esses caras aí. Fala que você é flanelinha, café. O que? O cara deixou o carro aí, estacionou aí, depois ele vinha buscar. Fala que você é flanelinha. Aí, se você ver a ranhão lá, você fala que ele vai ter que pagar o carro do cara. Tem um policial aqui no meio da rua. Aonde? Cuidado, a polícia foi aí pro lado da CV aí. Não, mas eu tô ali em buscar. O cachorro daqui. Caralho, o cara deu uma encostada bonita no meu carro, velho. Ele falou alguma coisa antes de voltar? Acho que a polícia abordou ele. A polícia estava perto dele. Pô, é que ele falou, tem um policial aqui na rua. Caralho, ele já foi abordado. Ele não tem nada mesmo. Acho que ele estava igual um bandido lá. Só olhando eu pra me pegar. E eu não estava vendo ela depois que eu fui ver. Nossa, olha essa visão que eu tenho aqui também, tio. Você vai ficar embaixo de onde você está em cima? Caralho, vou ficar em cima de onde eu estou embaixo. Eu estou em cima, acho que do bar, velho, sei lá. Os caras do chevette ainda estão aqui, velho. Sim, sim. Olha a polícia, olha a polícia ali, olha. Passando aqui de novo. Polícia federal. Ei, abordaram o Marcel? Não, ainda não. Ele mutou. Está passando, parou. Continuou. Parou. O servidor cheio, mano. Ah, falei vaza mesmo, a polícia passa de novo. Olha lá. É uma polícia federal. É porque eu não tenho caminhão, eu vendi meu caminhão. Nossa, eu pegava ele e jogava aí na rua. Está rocante aí, não está aí. Para pegar o cara que desceu de moto ali, olha. Está ali atrás dele. Tem caminhão, café. Ficaram cercada e a gente conseguiu matar ele. Olha, botei. O carrinho blindado é mole, passa a pé. Ah, né? Cadê o senhor? Estou indo para a Gerais. Aí, dá o loja contente. Vamos, agora vai. Olha, outra polícia lá atrás, olha lá na loja. Cara, eles estão circulando aqui. Ah, anda lá. Onde é que vocês estão? A polícia está aqui embaixo, aqui. Se ela subir, olha. Estamos na garagem. Na garagem? Qual garagem? Na praça. A polícia está abordando um cara aqui na frente da entrada aqui, olha. A polícia está abordando um cara. Eu podia dar uma rajada nela agora. Mas é um poste que está na minha frente, cara. Vou botar essas daqui primeiro. Olha lá, Jesus lá. É alguém nossa aqui, parado ali na frente daquele carro vermelho? Cara, é porque eu não sei se foi esse pessoal que bateu no meu carro, senão eu metia uma rajada neles ali agora. Não vou fazer isso não. Ô, Daniel. Você tinha que colocar em primeira pessoa, tirar uma print e ir na corredoria e falar que ele bateu no seu carro. Não foi não? Ah, mas não deu pra ver. Então, manda de novo. Não dá pra ver quem é também, aí fode. Eles estão abordando um cara ali, mano. Nossa, eu só não vou dar uma rajada também porque eu tenho um cara ali, senão eu ia matar o cara também. Nossa, velho. Tá de uma posição aqui que se tivesse aí você, velho. Nossa, teria que levar os três já, velho. Foi. Vou pegar seis. Eu sei, essa posição é boa do caramba, né? O cara não faz nem ideia que a gente está aqui, velho. Sim, por isso que eu ganho todas as ações aí na lojinha. Sim, por isso que eu ganho todas as ações aí na lojinha. Porque quando o policial vai por trás, eu desço ali e pego. Mano, por que todo mundo tem uma cicatriz no dedo? Indicador da mão esquerda. Por que que eu mandei no anônimo? Eu vou foder o cara que está naquele carro vermelho, velho. O Chevette? É. Ele estava aí na favela. Eu falei, olha o do Monza vermelho. Você está aí na favela com medo da polícia ainda? É o Chevette, aquilo não é o Monza não, cara. Parece o Monza. Responde. Então ele deu sorte, que eu errei o carro. Responde. O que você quer? Eu entro a servidão. Ele está... O Tonhão, você está na favela ainda com medo da polícia? O quê? Você está aí na favela ainda, tio? Estou aqui, velho. Estou indo por aí. Estou chegando a Sanches, velho. É, mas se você estiver armado, você vai acordar. Estou aqui na frente da favela. Estou aí na... Estou aqui, olha. Acabaram de parar aqui no barzinho aqui. Estou aqui no ponto... No ponto da Sanches. Pararam no barzinho agora, mano. Estou a pé. Estou a pé. Deixa eu pegar o binóculo e te... Está passando. Você está vendo ele? Mateu no cara. Ó, meteram bala. É, não deu para entrar, não. Caralho, meteram bala no cara ali da... Do barzinho. É, os PM. Deu um tiro no cara do barzinho ali, velho. Olha isso, mano. Eles estão rodeando ali, ó. Eles estão atrás daquela... Daquela loja agora. Foda que se ficou alguém aqui, eu não sei, mano. Agora está foda para mim. Não, você pode ir pela frente. Eu não estou aqui, mas não. Ai, ai, ai. Me viu. Nossa senhora. Agora que eu vi. Você viu eles parando? Está atrás de você. Dá a volta na avenida e sobe pela favela lá por trás. Estou atrás de mim. Traz aqui. Traz aqui que eu estou arraigado. Se passar aqui por você na frente. Está voltando. Se você for passar aqui na frente, você me avisa. Sobe, dá um olhar nele e passa com a moto por trás da casa onde o Toniel está em cima. Passa aqui na avenida, velho. Eu dou uma rajada. Vou passar. Vou passar na avenida. Tá. Entra para trás da favela. Acho que eles desistiram. Entra para a favela e pega uma posição lá em cima. Você está armado? Estou com a caixa. Eles desistiram. Estou atrás de mim. Estou chegando na porta da milícia. Estou vendo. Está sim. Está atrás de você sim. Vamos passar com o Jaguar milhão. Ele levanta. Pega uma posição boa aí, Marcelo. Entrou não. Entrou não. Entrou não. Entrou não. Ah, em 31. Acabaram de se esconder. Se esconderam. Eles acham que não estão vendo não. Eles se esconderam naquela casa vermelha, tá ligado? Aquela casal da vermelha. Caramba, eles foram para lá? Ah, lá. Estão lá. Não. Eles se esconderam lá. Olha a polícia lá. Ah, tá. Sei onde que é. Na frente da lojinha. É. Esconde para cima. Mas se ela subir. Não ela subir. Ela está aqui. Ela está aqui. Passou. Vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Estou aqui bem na cancela. Viu? Está na cancela aí? Está de boa. Fica aí. Ele parou lá no Samu. Parou lá no Samu. Naquele postinho do Samu que tem ali. Vou lá. Vou lá. Vou passar com o meu Jaguar. Café, você está armado? Café, você pega a arma e vem para cá, tio. Espera aí. Eu tenho que passear as armas. Não tem desculpa mais. Você está armado, Café? Sabe o que você faz? Você para na frente aqui dentro da favela, que se eles foram atrás de você, eles vão te abordar. Aí você desce do carro e eles vão descer também. Eu estou aí, aproveito e matem eles. Tá. Porque quando eles te abordarem, eles vão descer do carro. Pegar a cancela. Eu tive uma chance de matar esses caras já. Agora dá para matar, porque eles vão atrás de vocês. Não passa de Sanches na porta do Samu que eles vão te abordar. Eu acho que sou eu. Tipo, tenta dar fogo e finge que bateu na parede, entendeu? Para na frente da Ferrari ali. Você quer que eu vá com a cara não? Não, vai sem arma, vai sem arma, porque eles vão te abordar. Não rouca a roupa aí, não rouca. Eu vou nascer na frente da favela, velho. Não, pode ir de boa, pode ir de boa para nascer. Vou pegar as Sanches aqui. Pode acordar. Aí eu vou correr para minha casa, mano. Aí, estou spawnando. Você vai correr para a sua casa, porra. Para eu pegar comida, velho. Nossa, essa nebina voltou, mano. Eu odeio essa nebina, cara. Na moral, velho. Eu já botou um ventilador. Olha, ele saiu lá, saiu lá. Estou vindo na direção da favela. Estou vindo na direção da favela. Estou nascendo, cara. Passou na porta. Nasci bem aqui na curvinha. Você quer que eu ainda passei a milhão de Sanches? Não, não. Não, já vazaram os caras. Isso foi para a direção lá da TCC. Olha, a polícia de novo, de novo. Segue, segue. De novo, ela está passando devagarzinho aqui, mano. Se ele me seguir, eu vou entrar. Essa porra é blindada. É por isso que não dá para dar tira assim. Olha, a vermelhão da Ford lá. É o... Ó, barulho de moto. Quem que está de moto aqui? Quem é que está de moto? Para lá do outro lado. E se for parar? Para perto da Ferrari. Vou subir a favela. Vou subir a favela aqui. Vem cá. Vem, Marcelo. Você quer que eu fique ali naquela esquina? Eles estão lá da Ferrari? Quem é que está na Ferrari? Não, a Ferrari é uma coisa aqui. Não, eles... Não, os caras têm que parar ali. Porque aí a gente mete a razada. Para na frente da favela. Na frente. Sabe por que vocês podem meter bala neles? Porque eu sou de... É, da mesma... Eu sei, pô. Por isso que eu estou falando aqui. É porque onde que eu estou aqui, não tem como... Eles estão parados ali, ó. O negócio de ultragás ali. Se você passar ali, eles vão atrás de você. Cadê? Cadê você, Tony? Como eu estou te vendo. Eu estou aqui em cima aqui, mano. Cuidado, você me explotar aqui. Ah, eu estou vendo. Olha aqui para trás. Olha isso aí, olha eles aí. Olha lá no... Não sei o que eu não. Tá, mas aí... Tá me vendo aqui, Tony? Olha para trás, olha para trás. Calma, calma. Ele vai trazer os caras para cá. Olha lá, olha lá. Está trazendo, está trazendo. Ele está na favela. Caralho! Derrubaram ele. Calma, calma. Caralho, velho. Que isso, moleque? Que isso aqui atrás, mano? Se viu aqui dentro da favela, mano? Que isso? Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Tem um policial em cima ali, velho. Agora que eu estou vendo. Tem um policial ali em cima da casa amarela. Pula, ensina a cara. Pula. Casa amarela, casa amarela. Não sei onde que é. Caralho, ele estava ali em cima do marketing, mano. Ele estava ali na frente da caia. É, ele estava lá em cima, ele lá. Olha só que pilantra, mano. Não tem como nem ir aí. Os caras não saíram do carro, velho. Eles fitaram. Tem um policial aí atrás, aí. Cuidado, tem um policial atrás do negócio amarelo, aí. Dá uma passada aí para você ver. Eu vi um policial descer na rua. Dá uma passada lá atrás, para você ver. Para ver se você acha ele. É um civil, desça na pé aí. Não, deixa descer. Não mata ele, não. Ele está me procurando para matar o cara da CV lá. Fica correndo à toa, como se fosse à toa aí atrás. Você vai achar a polícia. Olha o cara na minha Ferrari. É mesmo, é verdade. É, porra. Caralho, ainda bem que a gente não fez... Nossa, velho. Como que aquele cara subiu ali, eu não vi, velho. Caralho, você está na parte de baixo ou na parte de cima? Na parte de baixo daqui da casinha. Nossa, Jão. Nossa, aí eles conseguem subir pelo barzinho, velho. Você tem que ficar ali em cima. Deixa ele subir, mano. Deixa ele subir. Você fica bugado, tá falando? Você fica subindo e descendo, subindo e descendo. Mas só não pode acontecer isso com a polícia. Olha ela voltando. Olha ela voltando, ela voltando aí, na frente da favela aí. Se pá, deve estar acontecendo isso com a polícia também. Olha, olha. Vai subir, vai subir, eu acho. Força tática. Tá parando aqui. Ela subiu, eu dou uma rajada aí na direção aí, na subida. Se algum polícia vem aqui por trás, eu vou... Olha, olha, subiu. Subiu, subiu, subiu. Subiu? Tudo bem, tudo bem. Boa, boa. Dá uma rajada. Dá uma rajadinha. Tá descendo, tá descendo, tá descendo, tá descendo. Foi só pra dar susto, aí é blindado, porra. Sim. Não, esse aí não é não. Caralho, mas eu acertei muito tiro neles, porque foi tudo neles os tiros. Olha a polícia, olha a polícia, tentando me acertar aqui. A rota tá embaixo e você tá? Tem, sim. Eu preciso de uma cobertura, vamos sair daqui. Como que eu vou? Eu tô lá pra trás da favela. Olha ali, a polícia tem um negócio amarelo de novo, cara. Você tinha que tá em cima, não é na parte de baixo, velho. Tá, mas agora eu não sei o negócio amarelo. Dá pra você sair por trás aí do barzinho. Olha a polícia lá de novo, lá. Aonde é o negócio amarelo, por favor? É em cima da nossa frente, pô. Tem uma parada amarela aqui. Do outro lado da rua. Do lado do poço, colado com o poço, tem um negócio amarelo. Ah, a polícia de novo. Não, a polícia não. Vou correr em três, dois... Vai, 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 vai. Fica olhando pra amarela. Vai, 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 vai. Meu Deus! Pô, o cara não pula isso aqui, velho. Quase que eu morri, velho. Fica olhando aí, hein. O cara que é passar... Tá com o de olho. Caralho, velho. Quase que eu morri já. Fica o cara cair rolando. Porra nenhuma. Tá com quantas de vida? Não, pouco a mais da metade. Eu ia ir correndo aqui na rua, botão. Falta em outro mesmo. Agora sim, agora tá na parte de cima que você falou. Fica na beira ali, ó. Na beira da sua esquerda aí. Do outro lado aí, mas não tá quebrado aqui? Da esquerda, da esquerda. Não, aí, ó. Isso, aí, ó. Bem aí. Aqui eles conseguem me acertar, porra. Consegue não, consegue não. Tá. Tá um negócio quebrado aqui. Tá ruim de acertar sem... Sem aquele pontinho no meio da tela. Aquela mirinha. Aí eu tive que ficar a primeira pessoa pra dar tiro. É porque o André me tirou, por causa que aquela mira, ela parecia vermelho, sabe? Aí passava por dentro do mato e apareceu, cara. Lá em cima, lá. Aí, dá pra agora a gente ainda pegar esse... Tentar fazer isso aqui, hein? Tá subindo um carro. É, rota ali, rota ali na frente. Rota ali na frente. Tá. Subiu uma moto. Não, a moto sou eu. Ufa, dispararam ali, parou ali, viu? Tá passando, tá? O carro, o carro é um cacaxi aqui. Mano, eu acho que ele tá subindo por trás, véi. Vou ficar de olho aqui atrás. Tinha que ficar alguém lá em cima, vigiando, véi. Cadê o outro cara que tava aqui com nós? Tá do seu lado daí. A direita atrás. Não, é quatro, não é três. É, eu, eu. O vigia, o vigia. Ah, você tá onde? Fui pegar um carro que o cara tinha me roubado no Lazarento. Vigia, mano. É o lugar onde que eu fico aqui, ó. Que dá pra ver a PCC, a CV toda. A Tati tá na praça, a Tati, a Rocan. Tem o da Tati aqui também. Eu quero subir a... Tem um carro andando a pé aqui, um cara andando a pé. Aonde? Caralho, Tonho, é o C. É, o animal. Porra, tem um cara andando a pé pra mim, você tá vazando. Passou aí na frente, passou na frente, passou na frente. A rota passou na frente. Tá, eu tô vendo ela lá. Tonho, olha que barro de cima aqui, eu aqui, aí. Tô vendo. Eu tiro o carro dali. Porque ali do outro lado, ali, sem ser nessa lanchonete do Tati de lá, ó. Tem aquela lojinha verde lá de mar... Nossa, a polícia, a polícia, a polícia, a polícia. Aonde, aonde, aonde? Aí na frente. Caralho, a polícia, a de... Calma, calma, calma. Tô vendo... Entrou pra PCC, não. Entrou. Eu não tô vendo ninguém, mano. Calma, calma, você tá baixando, calma. Isso que é o foda. Ó, ele parou lá no meu carro. Que lojinha? Lá no meu carro, lá no meu carro. Meu Deus, tá chovendo no canivete. Vai logo então, vai logo então. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, café. Tão em ação? Tão em, tão em. Vai, 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 vai. Como é que ele tá voltando? Pera aí. Inicia essa porra. Tá voltando. Meu Deus. Olha essa chuva, mano. Caralho. Ah, meu Deus. Parece que tá chovendo no canivete, mano. Por quê? Eu botei aquela porra daquele negócio de gráfico lá. Meu Deus. Os pingos mais grosso do que tudo, velho. Caralho. Tá chovendo pra você? Tá. Pra mim, não. Caralho. Manda o QTH lá. Manda o QTH. Ô, Leviathan podia vir. O QTH o quê, mano? Eles se viram. Ô, o QE Leviathan podia vir, mano. Se eu tivesse aqui no bolo. O QTH é... São Paulo. Bota São Paulo. Ouviu, pistola? Oi. Ele não tá no morro. Se ele tivesse no morro aqui com a K já... Ó, PF aqui. Mano, eu vou devolver, mano. O cara quebrou o vidro da minha Ferrari, xe. Ô, esse PF pode sair daqui. Ó, tá na frente lá, hein. Ó, se ele sair de lá, se ele mete em barra. Não tenho visão daqui, não. Isso não é PM, não. Isso não é PM, não. Isso é PF. Isso é PF, pô. Se ele sair lá, vai matar o cara. Então mete bala. Mete bala nele. Mete bala nele. Mete bala nele, então. Mete bala, então. Eu não tenho visão, não, cara. A chuva tá tão forte aqui que... Ixi, pegou o cara da moto lá, hein. Ele bateu a... E a PF? O que aconteceu? PF tá dentro do... Ah, Leandro do céu, mano. Eu não tô vendo nada, velho. Porra, por que que foi quando acontecer isso agora, mano? Eu tô vendo. Tá, tipo, de vez em quando desaparece. Por que que foi acontecer isso agora, de chover, mano? Tô olhando aí atrás. Tá, tá. Eu tô tentando ter a melhor visão possível aqui. Pode deixar. Vai indo aí. Tá chovendo só pra você, velho. Que isso? Eu não sei o que que é, não. Mas tá chovendo, mas de um jeito que... Tomara que passe logo. O que eu saiba, eles não podem vir em drag, né? Vamos ver se ele... Se ele é águia, eu tô mais fodido ainda. Então, eu nem se falo. Eu já derrubou, já não derrubou. Eu tô olhando pra trás pra ver se a polícia vai descer o nosso morro aqui por trás pra pegar nós. Não, eu atirei no carro dele. Não sei se eu matei, não. Eu atirei no Vitor. Que carro que é isso aí? É PF? Carro de PF? É, aquele carro... Diferente, tá ligado? É... É... É Dodge, é... Mano, é igual a usar um Passat. Olha lá, 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 chegando aí, um carro aí, ó. Olha lá, passando. É PF, assim. Opa, bateu ali. Vocês dando tiro? Não, eles estão furando os pneus dos carros ali, ó. Mano, os caras... Eles fizeram tiro no meu carro parado, é isso? Então, assim, eles podem dar tiro andando também, caramba. Mas no meu carro, o que que meu carro tá fazendo? Ah, eles estão furando os pneus dos carros. Pra ninguém fugir. Mas ele sabe quem é aquele carro ali? Ah, ele tá na ação, mano. Meu Deus do céu. Só atira quando eles pararem, Marcelo. Não, se passar qualquer coisa aqui na frente, eu vou meter barro. Já entregou a minha posição junto, Marcelo, caralho. E eles têm o total de controle de me matar ali atrás. Mas a demora que eles estão tendo pra chegar aqui, eles estão dando a volta, certeza, mano. Tô bem na rua da PCC também, até agora eles não apareciam. É, eu ia descer ali, passar. Ó, passou na rua, senta. Ó, aqui embaixo, passou. Ele tá dando tiro aqui, onde que eu tô? Acho que eles não viram, né. Quando eu fui levantar pra descer ali pra baixo, velho. Calma que a chuva tá parando aqui, tá melhorando. Então se ele mata o cara do Passat, ó. A polícia tá dando tiro nele, já tô. Ó, lá, matou o cara do Passat. Ó, mais uma viatura minei, ó. Meu Deus, matou o cara do Passat. O cara do Passat era da PS, velho. Ela é um cassiolado. Tiro até iminente, só tem eles atirando. Iminente? Só tem eles no tiro, cara. Até agora eu não gastei uma bala. Ó, ó, eles dando bala. Eles estão querendo identificar onde que tá. Eles estão matando no NPC. Eles estão querendo identificar onde a gente tá, calma. Olha só dois carros aí, mano, que eu vi. Eu tô olhando pra trás aqui também, calma. Tem no SPF já, mas é onde eles estão. Tá com a visão boa, mano. Ó, a polícia é questionante ali. Eles estão dando tiro pra cima aí, mano. Agora eles... Que, hein? Mataram o NPC, eu acho. Olha lá, estão tentando matar o NPC, ó. O cara tá matando tudo, mano. Que porra é essa, cara? Algum policial tá naquela casa vermelha lá, velho. Na frente da lojinha. Certeza. Ó, polícia, polícia. Aonde? Aonde, caramba? Cochinha, cochinha. Ih, eu não tenho visão, não. Matei, 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 matei. Boa, boa. Matei um só. Beleza, pega a proteção aí. Dá cara, não. Matei, 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 matei. Não sei se eu matei dois ou se é o mesmo, mas eu matei ele. Matou, matou um, matou um. Um mutou. Matei. Tô falando que tem gente coxinha, caralho. Fala que eu não tenho visão daí, não. Ele não me acertou nem uma bala. Boa. Tô vendo com outro cara lá em cima. Lá em cima. Sim, mas lá em cima não tem visão daí, não, velho. Tem dois olheiros nossos lá em cima? Tá dando aquele bug. Tá dando aquele bug que dá pra ver o cara subindo desse lado. Não, dois nossos, não. Então tem dois caras lá em cima, lá, mano. Vai matar nós. Pior que, porra, tô vendo por causa de que tá bugado aí. Tem dois caras lá em cima olhando. Tem que saber, tem que saber aonde. Mas então você não fala, então eu deixo. Não, não vou falar pra vocês, só eu tô vendo. Mas, porra, aí vai ser foda, né. Vou fingir que não vi aquilo. Fez atirar em nós e fodeu. Tô parado aqui embaixo. Calma, calma. Tomara que eles estejam só vendo nós e se dá tiro fodeu, velho. Esse que você matou tava muito longe, muito em cima. Tava um pouquinho acima da parada ali, da cancela. Da curva ali, da cancela? Não, tá na direita. Aquela direita ali da cancela. Tá na porta, tá na porta. É vocês aí, é vocês. Tô olhando costas aqui pra ver se não tem mais. Entrou ou não? Tá, então vamos avisar o... Entrou, 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 entrou. Entrou? Entrou, entrou, entrou um, entrou um. Entrou um, ô, café. Matei, 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 matei. Boa, boa, boa. Fica no vermelho. Tem um lá no... Um terá em vermelho. Eu vi a raj... Tem um na onde? No vermelho, no vermelho. Cala a boca, café. Para de falar, até... Detalhe. É, acho que eu vi uma rajada vindo do vermelho. Beleza. Do prédio vermelho. Olha aí, que eu tô olhando costas aqui. Cara na minha frente, aqui no vermelho. Deu um tiro em mim. Porra, tomando... Acertaram ele, porra. Ele tá do seu lado? Tá do meu lado. Como que ele acertaram? Não sei. Eu nem ouvi o barulho de tiro. Eles devem estar em cima de alguma casa, eu não sei, mano. Aí, eu acho que eu vou fazer uma coisa, hein. Vou sair daqui, vou dar uma volta, vou tentar lá naquele vermelho, velho. Não, 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 não. O carro da PF circulando aqui, não é melhor não. Ele tá indo lá pra casa vermelha, eu acho que buscar o cara que ficou lá. Quantos? Vou correr e vou lá pro outro lado, hein, mano. Vou tentar dar a volta nesse vermelho, hein. Você vai lá pela minha casa, onde você matou o policial? Fica dando tiro aí, dá um tirinho, só para eu poder sair daqui. Dá um tiro aí, café. Eu morrer, eu tô indo por trás de você, hein. Cuidado. Por trás de mim aqui? É, se eu tomar outro bala. Beleza. Cara, mano, olha aqui, velho. É porque os caras vão te ver, porque eles estão na casa vermelha ali na família da favela. Na favela, não. Não vai me ver. Na lojinha. Calma. Não sei como que conseguiram matar o Marcelo ali em cima daquela casa, velho. Foi você, Tonho, que mexeu em alguma escada? É, eu que tô aqui atrás de você. Não tem como subir nessa escada, não tem como subir nela. Tonho, certo? Vai ter que você fazer, vai ter que subir a favela. E dar a volta lá pelaquela casa vermelha lá, lá em cima. Só que eu tô vendo um, eu tô vendo um. Aonde? Tá com a carinha ali, velho, ó. Acho que ele pode ter até me visto passando ali e voltei. Lá pra trás da favela? Não, não, ele tá lá em cima da casa vermelha, ó. Eu tenho visão dele. Caramba, eu tô sem visão dele, hein. Nossa, ele tá parado, parece. Ó, esse mexeu. Vamos pegar ele, hein. Calma, calma. Embora de moto. Moto descendo a favela. Desceu a favela uma moto. Não sei se ele me viu, cara. Ele tá mirando, não sei se ele tá mirando pra cá. Porra. Ele deve estar mirando pra cá. Tá mirando pra cá, agora não sei se é pra mim. Em vez de botar a cara aqui, ele dá só uma, velho. Quem tá lá na coisa lá, dá um tiro, dá um tiro aí. Não, calma. Lá na loja? É, na loja. Dá um tiro aí quem tá na loja. Dá dois tiros só, pra você não gostar muito a bala, café. Dois tiros só. Nossa, velho. Ele tá mirando agora. Eu não sei se é pra mim, mano. Ele tá muito cavado, velho. Em vez de você mirar, você joga só a arma pra fora, assim, colocando a cabeça pra fora, assim. Não, ele tá mirando pra cá, velho. Eu não consigo ver. Eu não tô vendo esse cara. Eu tô vendo, cara. Tá fácil de matar ele. Só se eu não sei se ele tá mirando pra mim. É só isso. Eu creio que ele não esteja, velho. Consegui acertar pra matar mesmo. Três, dois, um, hein. Estão ouvindo aí? Tô, agora tu. É bom que você vai ver a rajada de tiro, hein. Eu levei alguém, levei alguém. Ó, vê se você consegue ver a rajada de tiro, hein. Pera aí. Três. Me colheu pra casa vermelha, hein. Tô vendo. Três, dois, um. Você deu tiro, tio? Calma, calma, calma. Pera aí, café, break. Na hora que eu mirei, ele saiu. Ele sabe que eu tô aqui, sim. Eu mirei, ele saiu. É copo 1, café. Eu levei um, então. Tô olhando pra vermelha lá. Vou tentar passar aqui correndo, né. Eu só não tenho visão dos caras lá de cima. Porque tem esse matinho aí que não tem como você pular ele. Cuidado, Tô, que eu acho que a gente tá te vendo. Ele tá dando tiro na hora. Não, ele não. É eu que tô atirando. Beleza. Não fica atirando muito, cara. Dois tiro e pronto. Dois, duas picadas. Beleza. Porque você vai gastar munição e não tem como você sair depois. Pode ser que eles não tenham me visto, não. Mas também pode ser que tenha. Beleza. Vai por trás aí do mato. Se você conseguir subir na... Ou na casa verde aí, ou... Pode se eu esconder lá de cima que eu estiver afetando e descer aqui e querer me pegar. É. É. Ó. Morrendo, hein. Beleza. Tô metendo um bala em você, é a impressão. Não, nem em mim, não. É, parece que eles estão dando tiro pra cima da lojinha. Eu tô pra trás aqui da... Tô quase chegando na traseira aqui dessa loja vermelha. Beleza. Eles podem já estar sabendo que eu tô aqui, tá? Tenho certeza de abrir sua luta não. Abre, caramba. Tá na frente. Ah, tem como subir aqui, ó. Já tá do outro lado da rua, hein. Nossa, que eu vou subir aqui, calma aí. Não tiver ninguém, o policial costinho aqui, eu tô bem. Tá. Olha, os caras estão todos lá pra aquele lado mesmo do negócio vermelho, cara. Eu tô em cima aqui do... Deu um prédio aqui, eles não tão aqui. Esse prédio verde? Do lado dele. Do lado dele. Tô em cima. Beleza. Meio que um vermelho? Por aí. Eu acho que eu tenho visão de um, hein. Se tiver visão de um pode não. Agora eu não sei se ele tem visão minha. Que minutos pra sair daqui. Quando você sair, você sai correndo e vem em direção à favela aqui. Matei, matei, matei. Matei um. Matou? Matei. Boa. Se esconde, não dá cara não. Ah, tem uma danada na cara ali. O cara aí vai. Volta quanto? Três. Volta três. Já, você matou um. Onde eu tô atirando? Tem um cara bem aqui, ó. Na onde? Onde eu tô atirando, ó. Eu matei aquele cara que tava dando tiro em você de frente aí. Beleza. Fala tipo direita, esquerda, frente, trás. Não, a frente do... A frente do coisa ali, do posto. Eu matei o cara que tava na frente do posto. Mano, tem alguém andando aqui que perto de mim, Tonho. Aqui no mato atrás, com certeza, velho. É, você? Eu não tenho visão, mano. Qual mato? Aonde que você passou aqui na escadinha? Tá, eu tô tentando ver, mano. Mas eu não tenho visão. Não, não, não. Não sei se é tipo passarinho que passa no mato, que faz barulho. Uma árvore aqui. Vou tentar descer, hein. Achando que eu vou tomar nas costas. Desce, vou dar a volta, hein. Passa pelo meio da rua, não, velho. Tá, é isso aí, tô ligado. Se mexeu, se mexeu ali. Aonde? Lá na casa? Na casa vermelha, sim. Foi pra mim, a gente... Peraí. A cada um minuto faz um barulho no mato aqui, velho. Peraí, fica em silêncio. Vou ter que correr lá pro outro lado, mano. Desejem sorte. Tô te vendo correndo. Agora, como é que eu vou subir lá, hein. Sem eles me ver. Só, tipo, você vindo em direção pra cá, pro posto. Tem uma escadinha ali no meio. Você falou que matou um, Tonhão? Matei um que tava em cima. Não, tem quatro lá ainda. Não, é possível, mano. Acertei todos os tiros nele, velho. Não, é seis, velho. Então, eu matei um... Mataram dois. Tonhão matou dois. Fala que matou mais um, cinco minutos. Não, velho. Caralho, só ficar com blindagem no crânio, velho. Pode me passar informações, onde mais ou menos os caras podem estar. Se eu sair daqui, eu tô lascado, velho. Não, se você souber alguma. Ah, eu tô vendo um, tô vendo um. Tá. Você que tá dando um tiro, né? Tô tentando, mano. Mas o tiro não pega, ué? Ah, mano. Qual é, mano? Que isso? A mira tava no cara, velho. Morreu não, né? Não. Tem alguém atrás do posto, olha aí. Tem não, tem não. Que isso, tio. Acertei todos os tiros, mano. Onde? Na cara, não. Deixa eu ver aqui se morreu. Não, não morreu não. Passa aí. Não, morreu não, mano. Não sei por que não pegou os tiros, não, velho. O cara já sabe que eu tô aqui. Quer tentar voltar, Tonhão? Calma, vou dar disposição. Quando eu der, tipo, um tempo pra o café sair, eu tento sair daqui. Quando você dá, é, quando eu dar 54 minutos, eu vou meter o leu, que é, tu mete balas, tá legal? Pra, 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 tirar tensão. Eu vou pra trás do, da lojinha aqui. Meu Deus, aí você atravessa a favela e vem pra dentro da favela. Tá. Mano, todos tão na, 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 na casinha vermelha, Tonhão? Ó, por ali, pelo arredor também. Eu tô, é você, é você que tá passando a calçada? É. Ou é NPC, é morador? É, uma gachada aqui. Vira, fica mirando aqui pro, pro prédio vermelho, hein? Tá, eu tô vendo aí, tô te olhando. Se dá mais um minuto, eu vou ter que sair. Não sei como é que sobe aqui, mano. Tá pela frente, provavelmente. É, por trás é onde você tava agachada, aí, vindo pro posto. Tem um bequinho aí na casa, entre a casa vermelha e tem uma escada. Bem aí onde você tá, indo pra frente. Tô olhando por aí. Tô olhando pra você. Tô olhando. É por aí? É impressão minha ou eu tô vendo? Impressão, é impressão. Caralho, é uma boa rua, vai te ver a pessoa aqui. Preciso de botar aquele fove. Ixi. Dá cor, vai. Tô subindo, você tá vivendo? Não, não tô vendo não. Vou ter que sair, Fica olhando aí pra cima. Vou ter que sair. Vou sair da onde? Da loja, velho. Um minuto pra sair. Eles falaram? Sim, tá faltando, né? É 17,55 o que acaba. Dá um tiro pra lá, café, que eu vou descer daqui. Vai dar um tiro lá, vai dar um tiro lá, vai dar um tiro lá. Se ele botar a cara, eu mato. Para de atirar, para de atirar, para. Tô indo por trás aqui, Tô, esse carro aí. Pequeno não. É PF isso aí. Como assim, velho? É PF esse carro que passou aqui? Não vi. Porque eu desci da casa, não sei se ele me viu. Cara, nem se mexe, mano. Cadê? vou sair de sair. Quando você sair, ele vai botar a cara, aí eu vou meter o tiro. Se eu ver o crânio dele aqui, eu mato. Mano, que carro que foi esse que passou, velho? Eu vou dar a volta aqui, Tô. Tô dando a volta, tô dando a volta. Vai, pode ir. Vou sair, 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 sair. Saiu? Ninguém meteu bala em mim, oxe. Eu vi o carro passar. Continua, continua correndo. Tô correndo. Não, o outro, o outro também. Continua a favela. Vai ter um, quem tá metendo bala? Corre, corre, corre. Vai pra dentro da favela, vai pra dentro da favela. Vem pro estação, ah, tô te vendo, tô te vendo. Passou um carro pra ir, cuidado aí, vai pra dentro do barzinho, vai pra dentro do barzinho. Quem é, quem é, quem é? Trás, atrás. Aonde? Aqui, aonde? Passa carro, caramba. Eu vi o carro passando pra lá, mano. Nossa, que vicião, mano. Terceira pessoa é foda. Eu também tava vendo, né? Puta, que pariu, velho. Na hora que eu virei, velho. Mano, eu não acredito, aqueles dois caras não morreram, velho. Eu só acertei o crânio do cara. É, rapaziada. Provavelmente eu vou ser, preso. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha, valeu, falou, e, fui. Dois mil anos depois. dois mil anos depois.